Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, que delícia começar o primeiro dia do ano de 2023 na sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está no campo, está na cidade, está acompanhando o AgroRecord, a gente já quer começar esse programa te desejando um ano de 2023 incrível, de muita prosperidade, que venha cheio de coisas boas, que você realize todos os seus sonhos, são os nossos desejos a você, que nos acompanha sempre, você que está na internet também. E olha, olha o que a gente preparou, um programa super especial, uma retrospectiva de 2022 para esse primeiro programa do ano. A gente vai mostrar as melhores reportagens, vamos mostrar a produção de vinho de jabuticaba na fazenda que tem a maior área plantada da fruta no Brasil. Também vamos mostrar a produção de queijos especiais, que são maturados num lugar semelhante a uma caverna. E ainda, filé de tilapa empanado, bem fácil de fazer, viu? E o som é de uma dupla muito querida, Nerildo e Nerivan. De Goiás para o Mundo, nossa primeira reportagem é sobre o vinho de jabuticaba. Eu estive na fazenda que tem a maior plantação do Brasil da fruta e atrai milhares de turistas. E é usada também para a produção da bebida, que é vendida até para o exterior. Vem acompanhar comigo. Andar pelo pomar e ver os pés cheinhos são colírio para os olhos e satisfação para o estômago. Ah, quem resiste pegar uma frutinha direto do pé, hein? Além da beleza dessa fruta tipicamente brasileira, o local tem um segredo. Daqui, desses pés, sai uma produção de 150 mil litros por ano de vinhos, tinto, rosê e branco. O vinho de jabuticaba. Já ouviu falar? Ou provou? Vem conhecer com a gente. E o melhor, logo quando a gente começa a andar pelo pomar, é ver esse tanto de pé de jabuticaba. Aliás, pé de jabuticaba é o que não falta aqui, né? São cinco pomares com 170 hectares cada. E olha, são mais de 45 mil pés jabuticaba. E sabe qual que é a melhor sensação de quem visita? É poder pegar a fruta direto do pé. Hum, docinha, gente. A gente vai te mostrar essa produção de vinhos de jabuticaba que existe desde 2000. Vem com a gente. Que perfume agradável, Paulinho. Aqui é o início de tudo. Sim, aqui é o início de tudo. Então, essa aqui, ela foi enrigada, né? Dez dias atrás. Hoje, ela abre flor, né? Aí, 30 dias, o fruto está maduro. Abriu. Veio esse aroma. No outro dia, de manhã cedo, a gente tem um outro espetáculo, né? É, o fato é interessante, né? Primeiro, ela lança o perfume, né? No caso, hoje, né? E amanhã, as abelhas estão aí tudo fazendo a polonização. E é um fato que, se não vier, não vai ter jabuticaba. Porque é ela que faz a polonização do fruto, né? Da flor para o fruto. A paixão pela jabuticaba é de família. O pai do Paulo fundou a fazenda nos anos 40. Os primeiros pés foram plantados em 1947, por Antônio, que era pedreiro e feirante. E sua esposa, Maria da Luz de Jesus. Antes, o cultivo seguia o curso da natureza. As primeiras chuvas amadureciam o pé de jabuticaba. E era só colher. Mas hoje, a tecnologia é aliada. O ciclo da jabuticaba, ele acompanha a época de chuva aqui no estado. Tanto de seca quanto de chuva. Mas a gente sabe que, ao longo dos anos, a temperatura foi mudando, até mesmo por questões ambientais, questões, fatores humanos, que acabam provocando um desequilíbrio ambiental. Por isso que quem produz a fruta em larga escala, como acontece aqui, até mesmo para usar da fruta outros produtos, como a produção de vinho, precisa do sistema de irrigação. A jabuticaba dura poucos dias madura. E para você ter um processo de dois meses, a irrigação é essencial. E aqui a gente usa uma irrigação de bailarina, de as pessoas realenças, devido até a causa do clima mesmo. Quando a gente está no período de irrigação, a água é muito fria. E essa irrigação permite não esfriar o tempo, porque a jabuticaba não gosta do frio, né? Então a gente usa esse sistema. Ou o sistema de suco, que é aquele que solta a água e vai inundando a terra. Se eu fosse esperar a chuva, eu teria 10 dias para colher. E 10 dias é praticamente impossível colher esse tanto de jabuticaba. Não teria nem tanta gente para fazer esse trabalho, porque é tudo manual. Então, sem a irrigação, seria impossível de produzir, seria impossível de ter o turismo, né? Então, a gente tem que ser com a irrigação mesmo. A chuva a gente tem. Tem a parte que vem com chuva. A gente tem os palmar que fica com chuva, né? Mas aí, a gente já deixa os palmar mais para a industrialização, porque tem sorvete, tem picolé, tem pimenta, tem várias coisas, né? Então, a gente deixa mais a chuva para essa parte de produção. As floradas começam em épocas diferentes. Ao todo, são cinco pomares na vinícola, com 170 hectares cada. Quase 45 pés de jabuticaba ao todo. Em cada pomar, são 10 mil. A dona Sueli é cliente antiga. O pai dele sempre dizia, falava assim, quem conseguir chupar uma jabuticaba de cada pé, eu passo a escritura da fazenda. Eu falei, perigoso, só tem que passar para mim. Falando em colher, a colheita para a produção de vinho é manual. E esses trabalhadores são rápidos, viu? Verdadeiras máquinas. As mãos vão pegando de baixo para cima. E para fazer esse trabalho, tem que ser um apaixonado pelo campo. E claro, né, gente, pela fruta. Como o Júlio, que já trabalha na vinícola há sete anos. E a gente está nessa luta aí, trabalhando e... Sempre é bom, né, trabalhar com o Paulinho, com os funcionários aí, amigo meu. As frutinhas saem em caixas, tanto para a comercialização, quanto para a produção de vinhos. E é aqui que a mágica acontece. Parte da produção veio para cá, ó. Depois de colhida, as frutas, a jabuticaba. E aí, Paulinho, conta esse processo até virar vinho. Vinho, cachaça, enfim. Chegou ali, ela vai vir, né, higienizada, vem para cá. Aqui ela é estourada, né, e aqui ela vai pegar o período de fermentação. Essa fermentação nessas dornas aqui é em média de três a cinco dias. Depois é que ela vai para os tanques, né, para os barril. Ah, então depois de passar por aqui, por esse setor, ela vai para o barril. Daí, né, o pessoal está bem acostumado, quando fala de produção de vinho, ver esses barris. O que que acontece aqui, especificamente? Aqui ela vai ter mais um processo de fermentação, do qual vai ser em torno de uns três meses, mais ou menos. Aí aqui ela vai terminar o processo, vai queimar todo o açúcar que contém na fruta e transformar em álcool. Aí a gente vai lacrar o barril e aguardar um ano para ser engarrafado. Tem alguma diferença de barril, por exemplo, ah, um é produzido vinho tinto, o outro branco, então, enfim, tem alguma diferença, não? Sim, sim, o vinho tinto, ele fica em barril de carvalho, né, e o vinho branco, ele fica no inox, porque o barril passa cor, né, então o vinho branco tem que ir para o inox. Saindo do barril, ainda não acabou, o processo ainda é longo, né, Paulo? O que que são esses outros tanques aqui? Depois do barril, o vinho vem para cá? Sim, esse aqui a gente usa também para fazer o vinho branco e também você pode estar colocando o vinho tinto, né, não tem problema algum. Então, aqui também é o mesmo processo, ele vai ter três meses de fermentação, encerrou, lacra, um ano, garrafa. Então, esse aqui faz o mesmo processo do barril. Agora, você estava me falando um negócio, tem que tomar muito cuidado com essa produção, gente, tem que ser muito cauteloso, porque o que que não pode entrar se não vira vinagre? Oxigênio. Não pode entrar nada. Quando você está em processo de fermentação, o gás carbônico tem que ser liberado na água, né? Então, a gente tem o vidro de água, o gás sai na água, porque a única coisa que permite sair o gás e não entrar oxigênio é a água. Então, a água que faz esse processo aí. O vinho vai ser engarrafado, na verdade vai ser dividido também, tem a produção aqui de cachaça no local. Depois coloca o rótulo e daqui é a comercialização, gente. Vou mostrar como que esse vinho sai aqui de Hidrolândia para o mundo. Essa é a fase final, claro que a gente vai provar, mas ó, a gente tem aqui o tinto, né? Temos o branco também, Paulinho. Temos o tinto suave e o seco. Agora começa a produção do rosê e também do branco. Anualmente, a vinícola, ela produz cerca de 15 mil litros de vinho. Isso entre vinho, cachaça e licor também? Não, não, só vinho. Só vinho. A produção de licor e cachaça é outra. E aí, isso vai para o Brasil inteiro, até para o mundo? Vai sim. A gente atende hoje por os aplicativos, né? Por encomenda e na loja da fazenda também. Vamos provar, então, qual que você indica primeiro? Vamos lá. Vamos começar pelo suave, né? Vamos lá, então. Começar pelo suave. Todo aquele processo que a gente viu, aqui ó, vira o vinho. Obrigada. E claro, né, que a gente sente o aroma primeiro. Não tem muita diferença do vinho feito da uva. Vamos provar agora para saber se o sabor é muito diferente do da uva. Gente, que delícia. Não tem muita diferença. Mas você sente? Não é tão doce, né? Não, não é muito doce. Como o da uva doce, quando a gente vê um vinho feito da uva doce, é extremamente doce. Esse aqui é um Demi-Seq? É, praticamente, a Joabicaba, ela tem uma característica de um vinho mais Demi-Seq, né? Então, o doce seria o licor. Daqui, nós vamos experimentar qual agora? Seco. O seco. O tinto. Qual que mais vende, Paulo? Para Goiás, é o suave. É o suave, sim. E o licor. E o licor. Vamos lá, então. Se você é tomadeiro de vinho, vai gostar desse aí, né? Ó, já tem um aroma diferente. Vamos provar aí. Que delícia. Esse, eu já consigo sentir mais a diferença. Das frutas, né? Da Joabicaba para a uva. E você sente o azedinho no fundo. Que delícia, gente. Que delícia. E que orgulho da gente ter uma produção dessa, em larga escala, enorme, bonita, bem cuidada, dentro do nosso estado. É uma grande representatividade, né, Paulo? Sim. A vinícola Joabicaba, ela começou em 2000, né? Ela foi a primeira a lançar vinho de Joabicaba no Brasil, né? E estamos aí até hoje, nessa luta aí. Paulo, obrigada por ter recebido a gente. E a gente segue daqui, viu? Experimentando o que também é feito da Joabicaba, porque não é só o vinho. Hoje você conheceu um pouquinho, mas é tanta coisa, é geleia, é sorvete, é doce, enfim. Tem muita coisa que sai da Joabicaba. E você? É também apaixonado por essa fruta como a gente? Ai, gente, a Joabicaba é uma delícia. É bom que a gente relembra, né? Essa época tão boa que vinha os pés de Joabicaba bem recheados. Nesse ano tem mais, viu? Vamos agora com o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. De Bela Vista de Goiás, vem um exemplo de sucesso de uma família de produtores de leite que prospera a partir da assistência técnica do Senar Goiás. Com a assistência da TIG, a gente passou a fazer o controle gerencial das planilhas financeiras, do manejo do gado, das dietas principalmente, através da orientação técnica, né? Então, isso aí foi mudando completamente o status da propriedade. Com isso, a gente veio a melhorar a situação da propriedade. Com o controle gerencial do Senar, a gente passou a fazer a pesagem de leite, eu adquiri os medidores e fazer as planilhas, tanto financeiras como pesagem de gado, e também da dieta. Nós temos uma fábrica de ração que foi montada aqui e essa fábrica de ração trabalha com as planilhas, com as dietas que é formulada pelo Senar e a gente é colocado lá na fábrica de ração para fazer as rações, tanto de bezerro, novilha e vaca em lactação e vaca no pré-parto. E aí, com o novo sistema do Senar, com a FAEG, foi colocado os medidores automáticos, né? Que a gente, através do aplicativo no celular, a gente faz o controle de pesagem de leite no aplicativo. Então, o que mudou realmente, depois da assistência técnica, foi essa evolução, principalmente na questão da nutrição e outras orientações primordiais, né? A adubação de pasto, a adubação em plantio, né? Que é a análise de solo, que é feita anualmente também. A parte reprodutiva, que eu conto com a ajuda da Camila, que me auxilia bastante, tanto em protocolos reprodutivos, quanto em confirmar preenheses e a gente conseguir selecionar animais. E um dos grandes desafios que o produtor tinha era o fato de não conseguir descartar animais por descarte involuntário. Então, assim, esses foram os desafios que, mês a mês, a gente ia colocando na cabeça do produtor e ele ia, junto comigo, junto com a Camila, fazendo essa propriedade evoluir e a gente conseguir que ela pagasse as contas e ser uma propriedade que se autossustenta. Bom demais, né, gente? Para ter acesso à assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, procure o Sindicato Rural da sua cidade. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a gente vai para o primeiro intervalinho. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre a produção de queijos especiais. E, gente, ainda tem um talento, viu, de quem produz e quem toca o principal instrumento do sertanejo raiz. Essa reportagem está belíssima. Estamos de volta com o AgroRecord. Nesse 1º de janeiro de 2023. Que bom ter essa companhia num dia tão especial, que a gente começa já com o pé direito, então, esse novo ano. Olha, quem é que não gosta do som da viola caipira, hein? Mas quais os segredos por trás do pontilhado de 12 cordas, você sabe? A repórter Natália Mendonça entrevistou dois especialistas no assunto. Vamos ver na reportagem. Há mais de 20 anos, Marcos Evangelista fabrica violas e violões. Um trabalho totalmente manual que começou meio sem querer. E a gente já trabalhava com móveis, né? Na época, usava muita madeira ainda. E ao ver aquele instrumento, me despertou curiosidade de saber como é que ele era feito. Não de tocar. Não de tocar, mas já que eu trabalhava com madeira, né? É bem curiosidade. Então, eu peguei e perguntei ao meu pai. Meu pai tinha na fábrica, onde o rapaz do Luthier, na época, fazia o instrumento. Que, por sinal, é tio do meu pai, mas a gente não se conhecia. E perguntei para ele como é que era feito o início do instrumento ali, o material que era usado. Na época, até a gente começou a errar com escolha de material, porque, normalmente, os materiais são difíceis de encontrar no Brasil. Mas aí, ele me falou sobre as formas, que são essas peças, né? Ele era montado dentro de uma forma e foi me explicando. Aí, eu peguei e fiz um primeiro instrumento. Ele é um luthier, profissional que fabrica e conserta instrumentos de cordas. Diga-se de passagem, o goiano é um dos melhores do Brasil. Normalmente, a gente começa pegando uma ideia do cliente, o que ele quer. Depois, a gente passa para sonoridade, ergonomia, porque, às vezes, espessura de braço, tamanho do corpo, a pessoa quer um pouco maior, um pouco menor, a mão é pequena, tem que fazer uma escala um pouco mais fina, um braço mais fino. Normalmente, é assim. E, depois, a gente passa para a execução do projeto, né? Aí, formas, às vezes, precisa fazer a forma que o cliente quer, entendeu? A gente fez um instrumento agora, esses dias, para um amigo, que precisou fazer todo um projeto renovado. Tudo, tudo, desde a mão até os detalhes de roseta, de mosaico, tudo. Na oficina, ele desenha o instrumento, leva para o molde, cuida de cada detalhe. E, se o cliente quiser, ainda dá para personalizar. Isso aí é o cliente que vai determinar. Para conversar com o cliente, a gente começa o projeto de acordo com o que o cliente quer. São projetos individuais, feitos para cada profissional, né? Ou músico. A produção chega a 25, 30 instrumentos por ano. Olhando assim, dá para diferenciar de cara a viola de um violão. A viola é um pouco menor que o violão. Na oficina do Marcos, toda a madeira usada na fabricação dos instrumentos fica armazenada nesta sala, que merece um cuidado especial. Tem madeira da Europa, dos Estados Unidos, África, Ásia. Então, tem madeira em praticamente todos os continentes. E o que é aquele aparelho ali, explica? É um desumidificador. A gente precisa dele para tirar, retirar a umidade relativa do ar e deixar a madeira repousando aqui com essa umidade um pouco mais baixa. É da viola e do violão o som que embala o agro. E acredite se quiser, o Marcos não sabe tocar nenhum dos dois. Usa outras técnicas para afinar os instrumentos que ele mesmo produz. Eu precisava aprender alguma coisinha, mas hoje eu não tenho muito tempo. Eu tenho muitos amigos, professores, clientes, professores que incentivam. Mas eu acho que eu não tenho dom, não. E aí, como é que você testa para saber se está ok, se está tudo certo? Essa parte de sonoridade, de afinação, isso a gente acaba desenvolvendo com o texto. A produção de violas e violões pelas mãos desse Marcos aqui tem uma fila de espera de quase dois anos. Enquanto isso, quem tem uma viola feita por ele aproveita para tocar. Esse outro Marcos aqui é um violeiro de mão cheia. E já aprendeu que dentro dessa viola, na verdade, tem uma orquestra? Pois é, esse viola é um instrumento muito rico. Uma viola imitando a harpa de concerto. Caixinha de música Guitarra portuguesa, origem da viola Japão Espanha Terminou no Brasil Uma vez eu falei isso, o sujeito levantou da plateia e falou Como terminou no Brasil? A viola começou no Brasil, Biancardinho. Toca sozinha A gente vai pegando uma certa intimidade com a viola Vai e ela toca sozinha, sabe? E vai eu tentar fazer isso aqui, ó Se não tiver o controle total aqui, não adianta nada, né? Olha, o controle total é um negócio complicado para o violeiro, para o músico, né? O instrumento é uma vida inteira de dedicação Eu falo que eu fico dois dias sem mexer, sem tocar viola, eu sinto uma diferença Três dias a plateia sente Então, o instrumento musical é uma vida inteira de dedicação O melhor tocador é aquele que disfarça melhor os erros É igual na vida mesmo, né? Marcos Biancardinho é um violeiro goiano premiado Começou a tocar aos 16 anos e nunca mais parou Eu comecei a tocar viola para tocar por meus pais Meu pai, meu pai ele é apaixonado por viola, minha mãe, minha avó Eu nunca imaginei que se tornaria minha profissão Eu viria viajar o mundo tocando viola E eu não tenho como separar Deus da minha vida de violeiro, principalmente Porque eu nunca estudei música, né? Sou formado em administração Aí as pessoas perguntam, o que você faz? Eu administro as dez cordas da viola e dá trabalho E dá trabalho, sabe? Marcos começou a tocar viola por curiosidade E hoje conhece um instrumento melhor que ninguém Essa viola, por exemplo, que eu estou tocando Ela tem uma técnica incrível de construção Ela é uma double top, ela é um tampo duplo Ela usa aqui no tampo, chama numax Então é um instrumento de altíssimo nível Instrumento realmente para salas de concerto Uma afinação perfeita, um volume incrível Essa outra viola aí é especial É a viola que pertenceu ao Tião Carreiro Eu namoro essa viola desde criança na capa dos discos Nunca imaginei que eu teria a honra de estar com essa viola hoje Na verdade eu sou um guardião Porque esse instrumento não é de uma pessoa Isso aqui é do Brasil Isso aqui é do mundo Isso aqui é de quem gosta da viola, né? Mas eu sou tão fanático por essa viola Que eu mandei fazer essa correntinha aqui Com o mesmo desenho da mão da viola do Tião Se a viola toca o agro, chora a viola Eu falo que a viola é um instrumento divino Tudo que toca parece um hino Cada corda tem uma missão Da mais fina até o bordão Quando toca todas juntas Ouve-se música Mas escuta-se oração Siriema canta bonito Ai gente, a gente até arrepia de tão lindo que é Nossa, parabéns aos dois São grandes artistas Um produtor de queijos aqui de Goiás Montou uma estrutura na própria fazenda Com umidade e temperatura idênticas à de uma caverna Eu e o cinegrafista Kleber Magrão Fomos conferir de perto todo o processo de fabricação E maturação desses queijos especiais Vem acompanhar com a gente Uma propriedade de 84 alqueires Toda preparada para produzir queijos artesanais A estrutura que o proprietário João Vicente montou aqui Reflete diretamente na qualidade desse alimento As vacas têm um tratamento diferenciado Para produzir o melhor leite Você basicamente produz quase que todo o alimento Desses animais aqui mesmo na sua fazenda Sim, eu produzo aqui Eu faço a silagem aqui Os grãos são produzidos aqui Com isso você tem um controle da qualidade E um custo menor Bem aqui tem um cano O leite sai da ordene e passa por aqui E é atrás dessa parede Que está todo o começo da vida desse alimento Eu vou te mostrar O alimento produzido aqui Ele passa por um minucioso controle de qualidade Esse aqui é o laboratório Aqui tem as ferramentas adequadas justamente para fazer esse controle do leite Não é isso, João? Como que é feito o controle do leite e automaticamente de todos os produtos que são feitos aqui? Então aqui nós temos os equipamentos necessários A gente faz toda a análise de leite Por exemplo, essa aqui é a de hoje E aí a gente anota todos os dados aqui para ver como que está o leite Aí a gente faz a análise da salmoura Para ver como que está a salmoura Então com isso aqui a gente mantém a qualidade do nosso produto E se algum leite apresentar aí uma baixa qualidade, ele é descartado? Ele é descartado Depois que passa pela ordenha O queijo vem aqui para esse tanque É aí que ele começa a ganhar vida É adicionado os aditivos Em seguida, ele é cortado pelas meninas Só depois de 20 minutos que ele é cortado Ele começa a descer para ganhar forma João, é um processo minucioso Requer um cuidado, uma delicadeza também E todos os dias é um queijo diferente produzido, não é? Isso mesmo Hoje a produção é de qual? Hoje é o queijo azeitão É um queijo com seis meses de maturação E ele é lavado no azeite duas vezes por semana Então é um queijo que ele fica bem duro Ele lembra muito um parmesão E é importante falar que para ter um queijo de qualidade A gente precisa ter um leite de qualidade Então todo o cuidado com o rebanho é fundamental Agora para entender esse processo do corte Até descer aqui e ele ser informado Ele leva em média quanto tempo para ir para a primeira câmara fria? A partir do leite chegou no tanque Nós colocamos o fermento e deixa o fermento agir Aí depois coloca o coalho Ele fica 40 minutos até formar a massa Aí faz o processo que ela está fazendo de cortar a massa E vem para a forma Informou aqui, vai para a prensa E esse queijo fica 24 horas na prensa Sendo virado durante esse período cinco vezes Tirou da prensa, ele vai para a salmoura Aí o queijo fica uma hora na salmoura Da salmoura ele vai para a câmara fria Para criar a casca Ele fica de cinco a sete dias na câmara fria E depois ele vai para as câmaras de maturação Aqui é a câmara fria Onde o queijo vai ficar em média sete dias Isso Até ir para a caverna, não é isso? Isso, ele fica aqui para ele poder criar a casca Aqui ele é lavado todos os dias e virado Nessa etapa de nascimento do queijo O João conta com a ajuda de três queijeiras E elas dão formas ao alimento Colocando literalmente a mão na massa Aqui não tem dessa A gente coloca aqui Aí a gente vai deixar escorrer um pouco Para depois a gente reformar mais as formas Então além dessa tela inicial Para poder escorrer todo o líquido E ficar só essa nata Também tem uma outra tela na forma, né? Tem, tem a tela Porque aqui, aí quando a gente vai para a prensa Depois a gente vira do lado para o outro Tirando da tela e voltando para a telinha É como cuidar de um filho Cada etapa é muito gratificante Essa aqui é a caverna A estrutura montada para armazenação dos queijos São cinco metros de profundidade Quarenta centímetros de parede de pedra Gente, vamos entrar para conhecer um pouco dessa estrutura É possível armazenar aqui duas mil e quinhentas peças E tem que ser numa temperatura adequada Aqui, ó, quinze graus de temperatura E a umidade também Tem que estar em setenta e um por cento E os queijos, eles começam a ganhar vida aqui Até a hora de ir para a comercialização Esse é o foguinho, não é isso? É um queijo premiado internacionalmente Ele foi premiado na França Minha mão está higienizada Olha só a quantidade de fungos E o João estava falando Eu perguntei Você põe aqui algum aditivo Para que, né, algum fungos em especial Que dê um sabor, um aroma especial Ele falou, não O fungos, ele gruda automaticamente nesse queijo Ele procura o queijo da preferência E acaba grudando E é ele que vai dar todo o sabor Ele vai atuando nos queijos, né E com o tempo, cada vez mais com os queijos daqui Vai mudando e vai criando a característica O terroir dos queijos Leva quanto tempo esse processo todo Até chegar aqui, João? No mínimo sessenta dias Nós não comercializamos esse queijo Se ele não tiver pelo menos sessenta dias Da fabricação, maturação Essa aqui é uma outra etapa de maturação É o mais parecido com a caverna Que o João tem aqui Esse é o azeitão Que está sendo produzido hoje Quando a nossa equipe do AgroRecord Veio visitar sua produção aqui, João O azeitão, por exemplo Ele não vai para aquela caverna maior Ele acaba ficando aqui Agora, olha só que interessante, gente Esse queijo Ele leva, em média, um ano Para ser comercializado Ele tem cerca de três quilos É o bálsamo Me fala um pouquinho dele, João Esse aqui é um queijo Uma peça de três quilos Um ano de maturação Eu uso nele soro fermentado E aí ele fica maturando Ele fica um tempo aqui E depois ele vai para a caverna Para terminar a maturação E é um queijo Que no final Ele fica amanteigado É muito bom esse queijo Eu ainda não tenho Deles ainda para ser comercializados Mas em breve vamos ter Gente, olha só O cheiro aqui dentro É muito bom Eu, claro, sinto um cheiro Mais forte de azeite e de oliva Porque a gente tem muitos Dos azeitões, né? Que é o azeitão Queijo, azeitão Aqui da produção do João Aqui dentro dessa espécie De caverna também Então o cheiro é o que realmente Vai predominar Agora o queijo Ele tem muito disso também, né, João? Tem Do olfato da pessoa Também levar por conta desse Sim Do cheiro que ela sente É importante dizer Que para você maturar um queijo Você tem que ter todas as Características necessárias Você precisa ter baixa Temperatura e alta umidade Que pode até depois ser conferido ali A questão das prateleiras de madeira É fundamental Para ter uma boa maturação Ter uma qualidade no queijo diferenciada Né? E esse queijo em especial Ele fica maturando durante seis meses Né? Vocês podem ver que tem fungos Né? É... E ele é um queijo que fica bem duro Ele lembra muito um parmesão Então ele é mais salgado também Ele não é mais salgado Mas ele lembra Aquele sabor marcante Né? Do parmesão Então vamos lá conhecer mais Essa produção, gente Esse queijinho que você come aí Que chega até a sua mesa Olha só Todo o processo que ele passa E com muito cuidado, viu? Para entrar aqui onde a gente está A gente teve que passar Por um processo longo De higienização das mãos De colocar a vestimenta correta Porque afinal de contas A gente está lidando com alimentos E controle de qualidade também É necessário Vamos lá conhecer mais O João mexe com leite Desde 2009 Mas a estrutura para a produção De queijos Começou em 2017 Depois de ter visitado Alguns países já famosos Pelos queijos artesanais Como Portugal O produtor começou a fazer Vários cursos E buscar tecnologias Para fazer o alimento Aqui em Goiás O João construiu esse espaço Aqui Para poder ministrar cursos E também para que as pessoas Venham visitar a propriedade Conheçam um pouco Do queijo Que é produzido aqui em Goiás Principalmente o turista Também, né, João? Os apaixonados por queijo Porque, olha Claro que existem Aqueles apreciadores Que tem já Um paladar Apurado para o queijo Mas quem que não gosta De um queijinho, né? Ainda mais um queijo Assim diferenciado, né? É, esse espaço aqui Foi feito Nós vamos começar A ministrar cursos aqui E vamos ter visitações Para a pessoa conhecer Todo o processo Como é fabricado E fazer degustação Agora, o diferencial Divisor de águas Na produção de queijos Aqui do João Foi o selo arte Porque o selo arte Ele te possibilita Comercializar esse queijo No Brasil inteiro, João? Quando que você conquistou? Como que foi Para conquistar esse selo? Bom, o selo arte É um selo federal E que os estados Teriam que fazer A regulamentação O estado de Goiás Fez a regulamentação Eu fui um dos Que dei entrada No processo Fiz todo o projeto E esperei ser aprovado E graças a Deus Foi aprovado Comecei a construir A queijaria E em julho Do ano passado Começamos a fazer A produção Na queijaria Já com o selo arte Com o selo arte Você Tem que trabalhar Dentro das normas Que é o correto Ter segurança alimentar E o selo arte E o selo arte Proporciona você vender A nível Brasil Dentro da lei Isso é muito importante Olha, esse aqui É o azeitão É o que a gente Acompanhou hoje As meninas Começando A produzi-lo Vamos cortar um pouquinho Para o pessoal ver Como que ele é dentro Aqui por fora Você já sente Que ele está Realmente no azeite E o aroma também Vamos lá cortar Né gente? Melhor parte A gente também vê Como que é esse queijo Por dentro Porque por fora Ele é muito bonito E ele é muito gostoso Bom, eu gosto de queijos Mais fortes Mais duros Olha ele por dentro Sente Nossa, e ele lembra Muito o parmesão O aroma do parmesão Não sei o sabor Mas vamos ver Até mesmo a textura Né? Do parmesão Um pouquinho parecida É, ele é mais quebradiço É um queijo Bem duro Aqui pegar Um pedacinho dele Esse então É o azeitão Que a gente acompanhou A produção dele O início ali Da produção dele Vamos provar Lembra também Muito o parmesão Mais salgado Intenso Um sabor mais intenso E claro Você sente o azeite E o aroma do azeite também Esse queijo Sozinho já é muito bom Com cafezinho Então né gente Ai Ninguém resiste Mais um intervalinho Aqui do Agro Record Daqui a pouco Tem aquela receita especial De todo domingo E dessa vez Vai ser Um filé de tilápia Bem gostoso Fácil de fazer Empanado E o som É deles Nerildo e Nerivan E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou Compendo de caminhão Tenho a impressão Que você Já estava com outro alguém Porque enganar assim Um cara que te quer De volta com o Agro Record E hoje temos uma combinação Perfeita aqui no Agro Gente Temos uma receita deliciosa De um peixe empanado Ao som de moda sertaneja E o cenário Olha É um espetáculo O barulho dos pássaros Um lago repleto de peixe Um paraíso Que fica na GO 070 Saída para Iumas Muita gente vem aqui Principalmente no final de semana Para pescar Para tomar banho de piscina Para confraternizar Com os amigos E com a família E o prato Que é muito consumido aqui É um filé de tilápia frita E a gente vai te ensinar A fazer esse prato aqui hoje E agora Os nossos convidados Na verdade A nossa dupla convidada de hoje É conhecida no Brasil inteiro É a dupla mais onipresente Desse país Eu tenho certeza Que você já viu foto Dessa dupla Em alguma estrada da vida E até quem não mora aqui Sabe de quem que eu estou falando Inveja 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 Quando não mata leja Inveja 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 Quando não mata leja O meu vizinho Tem inveja de Inveja Inveja Um filézinho de tilápia Não é, Nerivan Impanado Eu adoro tilápia Agora, Nerildo e Nerivan Olha, é difícil achar uma pessoa Nesse país Que nunca ouviu falar de vocês Vocês são onipresentes Quem nunca passou numa estrada E não viu uma foto de vocês Quem vai aqui pra Séries Real Amazona Fora aí Eu tava colocando uma placa O Nerildo De boné Disfarçado de óculos Passou um cara Com a menor tona lá Silverado Aí parou e perguntou Por que esses caras aí O Nerildo falou o quê? Nosso trabalho é pra eles Tá tudo em São Paulo Mas é uma brincadeira Que faz a alegria nossa Que você sabe Que a gente é uma dupla Canto por amor E vamos cantar Vamos de modão Vamos de modão Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a moiada Vou bombendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante Ecoando pelo estradão Adeus minha mula Vai adeus Adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus Adeus poeira no chão Adeus minha peonada Adeus 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 No expresso de boiadeiro Eu sozinho levo meu gato Aê, gente! Bom demais! Eu tenho certeza que você aí do outro lado está adorando, mas está curioso também para saber a receita de hoje, né? Vamos conversar então pelos ingredientes desse filé de tilápia frito? 1 kg de filé de tilápia, 10 gramas de tempero completo, 5 ml de suco de limão, uma xícara de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho, meia xícara de farinha de rosca, 1 litro de óleo. Anotou aí os ingredientes, né, gente? A receita realmente é muito fácil. Aquele tipo de receita que você faz para tirar gosto é até mesmo para prato principal e rapidinho. Sabe quando vai chegando um monte de amiga em casa e você não pensou em nenhuma comida especial? Essa daqui é a boa pedida, não é isso? Letícia, quem vai ensinar para a gente hoje é ela e a Letícia. É um dos pratos mais pedidos aqui? O pessoal gosta bastante, principalmente porque não tem espinho e ele frito fica bem sequinho. É a receita aqui mais pedida dos clientes. Pois é, agora para ficar bem sequinho tem aí, né, todo um processo que a gente vai, na verdade a gente não, a Letícia vai ensinar para você. Porque tem gente que faz e fala, nossa, mas ficou só óleo, então não ficou muito saboroso, desgrudou também do empanado, tem muita gente que fala isso. O segredinho nosso também aqui para aliar com a temperatura do óleo, que tem que ser mais quente um pouquinho, é o uso do amido de milho. Então o amido de milho ele vai deixar a fritura mais sequinha, então toda vez que for fazer um empanado, põe o amido de milho junto ali, pode ser com a farinha de rosco ou com a farinha de trigo, mas coloca junto também o amido de milho. Um quilo aqui de filé de tilápia, aí a gente vai colocar tempero, 10 gramas, tá, de tempero completo. Pode, quem não gosta de tempero mais apimentadinho, pode ser o sal mesmo. Então a gente, aqui não tem, aqui tem uma proporção maior, tá, pessoal? Então a gente mistura. Com esse suco junto, né? É, o suco de limão, né? E a farinha de rosca. Aqui a farinha de trigo. E o amido de milho. Vou picar, vou misturar com a mão mesmo aqui, já que a gente, né, vai empanar tudo, deixar bem misturadinho. Então mole aqui. O peixe, detalhe, ele pode ser congelado, já tirar do freezer e já fazer, não tem problema, tá? Inclusive ele vai ficar mais sequinho também. Gente, enquanto a Letícia vai empanando aqui, as poções, vamos de moda? Você gosta? Adoro, adoro, gosto demais. A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar O amor que é tão bonito É maior que o infinito Nunca pode acabar Vocês têm uma noção de quantas placas do Nerido Nerivan tem espalhadas no país? Ah, tem placas demais. Não, mandamos ter pra Marte já, né? Olha só, a gente já pensou? E tem segredo pra deixar sequinho, gente, crocante, né, Letícia? É, a temperatura do óleo, ela tem que estar adequada. Não pode estar uma temperatura fria, porque realmente toda fritura, ela vai encharcar. E principalmente, se o peixe estiver congelado. Então a temperatura, quando logo a gente colocar o peixe, ela vai abaixar de uma vez. Se a gordura estiver fria, aí vai demorar mais a adquirir aquela temperatura ideal pra ficar bem sequinha. Então a gente olha aqui, ó, no óleo, ele já tá borbulhando aqui. Então a gente faz o teste, ó, ele tem que começar a dar uma borbulhada. Não tá borbulhando, então não é a hora de colocar a fritura. Senão vai encharcar o peixe, não vai ficar bacana, então, assim, não vai fazer sucesso em casa. Aí é importante não deixar queimar a gordura. Então é desligando o fogo de vez em quando, né? A gente dá aquele gosto de queimar. Exatamente, aí não fica bacana, né? Vai parecer que o peixe, ele tá velho, né? Foi, então, assim, não é bacana deixar a gordura queimar, tá bom? Ó, começou a borbulhar, a gente já pode colocar. Vamos colocar. Não precisa estar tão quente. Logo, logo, ela vai subir. Esse fogão, como é industrial, a gente... É mais rápido. Mais rápido, né? Cuidado pra não colocar demais, tá? Pra não ficar... Não ficar excessiva a quantidade, tá? E é isso. Agora a gente vai esperar, vai ter o peixe bem sequinho, colocar na mesa. E a última parte, saborear, né? Não precisa ficar mexendo, a gente vai aguardar ele ficar um pouquinho moreninho, tá? Tem gente que gosta mais branco, mas o ideal é ele ficar um pouquinho moreninho. Se deixar passar do ponto, o que vai acontecer? O peixe vai ficar seco. E o ideal é que ele fique mais molhadinho, tá? Gente, minha melhor parte, última etapa desse dia maravilhoso. Olha aqui, que lindeza. Como ficou bonito esse peixe, hein, Letícia? Caprichou. Ah, deve estar uma delícia, né? Nós vamos experimentar, né? Comprovar que ficou sequinho, né? Tempero show. Imagina, a gente tá ansioso aqui. Barriga tá roncando? Né, Ivan? Achei que ele tá salivando vontade de comer esse peixe aí, viu? Não, mas... Enquanto ele foi esse peixe, foi tão bem preparado, que... Eu vou comer só um pouquinho, é muitão. É. E aí, como que come, gente? Pode ser com a mão mesmo? Vai com a mão mesmo, né? Pode ser, olha. Vamos lá, então. Vamos lá, Neryvan? Vamos lá. Pega um pedacinho, vem compartilhar até o pedaço do peixe. Pega um pedacinho, vem pra dar sorte. É, é, é. Gente... Ele fica bem olhadinho por dentro. Tá bom. Eu quero saber a opinião de todo mundo. Lindo do céu. Tá ótimo, tá ótimo. Igual esse aqui, não tem lugar nenhum, não. Só aqui, ué. Né, Neryvan? Ó o limão, né Neryvan? Quem gosta de limão, tem a saladinha também pra acompanhar, o arroz e ó, show, é sucesso aqui. Gente, muito bom, faz em casa. Realmente ficou sequinho, viu? Não ficar com aquele encharcado de óleo, ficou muito bom. Manda receita, manda foto pra gente, né? Ouvindo também Neryvan e Neryvan no fundo, pode ser? Pode. Então você manda vídeo, né? Ouvindo Neryvan e Nervan e comendo uma tilápia frita. Letícia, obrigada, viu? Obrigada, Nayara. Gente, pra encerrar, eu vou agradecer muito. Todo mundo é fã de vocês, vocês sabem disso. São os queridos, uma humildade que não tem realmente tamanho, humildade sem fim. Por isso que vocês são um sucesso. Obrigada mais uma vez. Vamos encerrar com música? Bora. Você nunca me amou. Alô, moda apaixonada. Tudo que vivemos foi em vão. A gente mal terminou E já tem um outro amor Dentro do seu coração Você sequer esperou A poeira baixar Que tem ainda no meu pensamento Mas você não perdeu o tempo Está olhando em outro olhar Tenho a impressão que você Já estava com outro amor Oh, moda boa, gente Que delícia que foi fazer essa matéria Um abraço, tanto pra Letícia Quanto pra essa dupla incrível Que é o Nerildo e o Nerivan Feliz 2023 pra vocês E o Agro Record de hoje O primeiro do ano Termina aqui Aproveita o seu domingo Esse ano novo Mais uma vez a gente reforça O nosso desejo aqui Da família Agro Record Que você tenha um ano De muita prosperidade Que seja incrível pra todos nós E uma excelente semana A gente volta a se encontrar No próximo domingo Até lá Tchau 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 Tchau